Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Seraphim Games, o jogo que eu trago é o Rise of Tomb Raider, parte 4, a parte da geleira, beleza? Continuando aqui, nossa série detonada do Tomb Raider, o Rise, que é o último que lançou. Bora aqui dar uma verificada aqui nessa geleira, continuando a quarta parte aqui da nossa saga, beleza? Paramos na terceira, teve a primeira, a segunda, a terceira e essa é a quarta, vamos lá. Opa! Vamos lá, lá. Não existe não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Opa! Ali de onde eu vim, aqui no chão. Aparentemente é um pergaminho. É isso mesmo. Bom, lembrando, se você quiser ler essas partes aí pra ficar por dentro da história, é só você pausar o vídeo. Beleza, vamos dar uma corrida aqui. Acelerar o máximo aqui que eu puder pra não deixar o vídeo tão longo. Bora lá. É, de qualquer forma ela tinha que entrar na água mesmo. L2 pra subir, bolinha pra nadar com mais velocidade, chegamos aqui uma fogueira, pegar aqui esse baú, ver o que que eu posso fazer aqui na fogueira. Aumentar aqui a habilidade. Arco longo, forçar, corna enrolada. Beleza, nova melhoria criada. Mais um ali. Ah, e tem as roupas também, caso você quiser mudar de roupa, tem algumas que tem um bônus aí especial, tipo... Aumentar os danos, aumenta alguma coisa. Então, bora lá continuar. Turma de desafio, opcional próximo. É bom verificar aqui o espaço pra poder pular. Bora continuando. Uma galé de guerra bizantina? Como isso vai parar aqui embaixo? Naviozão ali. Preso. Na geleira, vamos ver o que a gente consegue fazer. Quero ver se eu consigo chegar até ele. Bora dar uma pulada aqui. Lembrando, pessoal, se você ainda não viu os outros vídeos do Rise of Time Rider, eu recomendo pra ver, pra você não ficar tão perdido na história, se caso você tá começando a ver esse vídeo agora. Pra você dar uma verificada lá nos outros, nos anteriores. Lembrando que esse aqui é o quarto da série aqui. Bora lá, Lara. Só que você acha que consegue, logo. Aguentou. Continuar, continuar. Tem tempo difícil pra essa mulher aqui não. Conheço ela desde o Sega Saturn, acho que na época de 1998, 1999, coisa assim. Mudou bastante a personagem. Mas a aventura continua a mesma, bora lá. Subindo aqui. Na manhã do gato, vamos lá, devagarzinho. Agora. A facada foi boa. Era necessário. Pegar aqui. Tentar me deixar nada pra trás. Lembrando, se você quiser ler, é só pausar o vídeo, e ver o que que se trata. Bora continuar aqui. Eu tô indo rápido aqui, pessoal. É pra deixar o vídeo mais rápido. Pra não ficar tão pesado aí pra vocês assistirem. Roda, 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 roda. Acho que agora não vai mais não. Vamos lá. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Tô falando. Agora pode ver que abriu um espaço ali pra poder subir, né? Agora vou descobrir o que há lá em cima. Bora lá, galera. Vou tentar fazer aqui por capítulos, pra não ficar tão longos os vídeos, entendeu? Fazendo por volta aí de 20 minutos, 15, 14, 17, pra não ficar tão extenso. Pra não ficar amassante. Mas a história é legal, pessoal. A história do jogo é legal. Vou pegar aqui essas lojas. Nova habilidade dominada. Tumba completada. Tumba completada, beleza? Completamos aqui mais uma tumba e vamos continuar aqui na missão, então. Deixa eu só ver aqui o que tem pra poder pegar, pra não deixar também nada pra trás aqui nessa parte de tumba. A vingança do capitão, mais um pergaminho. Mapa. Mapa atualizado. Mapa atualizado. E bora continuar. Acho que é só isso mesmo. Tá até aqui um trocinho que eu vou pegar. Agora continuando, pessoal. Aqui na tirolesa. O negócio parece que vai escorregar, hein? Opa, 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 opa. Ah, cai não Lara. Continua... Agora aqui por aqui. Não. Perdi aqui, pera aí... É aqui mesmo. Continua... É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Só jogo mesmo, pra pessoa não se cansar, né? Se expula, essas pegadas que ela dá. Mas tá valendo. Opa. Mais moeda. Bora continuar aqui a correria. Mais uma vez, tendo que entrar na água gelada. Não fui abaixo. Aí. Não morre, não. A morte foi inevitável. É bom pra você ver que cada falha que você dá no jogo aí pode ser que você acabe morrendo no meio do caminho, hein? Esse jogo não é tão difícil, mas... Tem umas partes que se você erra o caminho você acaba morrendo. Já sangrando aí toda. Então bora continuar aqui essa caminhada. Lembrando, galera, que se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa aquele like aí. Segue lá no twitter, arroba seraphimgames ou no facebook seraphimgames. Ativa o sino de notificação pra não perder os próximos vídeos. Bora continuar. Vamos lá. Opa. No máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora, antes que seja tarde. Eu não posso. Vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? Já era. A Eloy foi embora. Pra quem não conhece a Eloy, é do... Horizon Zero Dawn. Mas é brincadeira, né? Ela não. Só uma semelhança aí. Bom, chegamos aqui mais uma fogueira. Deixa eu ver o que eu posso fazer e já vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? E as melhores que eu posso fazer? Pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino. Poderiam eles ser descendentes do... Bom, galera. É isso então. Espero que você esteja aí no próximo vídeo. Se você viu até aqui, deixa seu like aí se você gostou. Deixa no comentário aí se você quer que continue, pessoal. É muito importante eu saber se tem alguém assistindo. Se alguém quer que continue. Eu vou tentar fazer até o fim. Bora tentar fazer até... Finalzão aqui desse jogo maneiro. Beleza? Forte abraço aí pra vocês. Falou, pessoal. Até a próxima. Opa, pessoal. Aqui quem fala Seraphim Games. Se inscreve no canal. Segue lá no Twitter, arroba Seraphim Games. E no Facebook, Seraphim Games. Valeu! Tchau. Tchau.